No shopping, Débora diz a Vivi que as patricianas a querem no grupo, mas para que ela entre terá que cumprir um desafio. As top 3 pedem a órfã que vai falar com o garoto que está no local e peça o seu friendbook. Vivi vai ao encontro do garoto e consegue o contato do menino. As top 3 a parabenizam, mas dizem que ainda falta mais uma coisa para que ela consiga entrar no grupo. No orfanato, Duda posta na internet o vídeo de Millie. A garota chama as chiquititas para assistirem a gravação. No pátio, Rafa pergunta a Mosca se ele gosta mais de Millie do que de Vivi. Mosca confessa que está cansado da namorada. No shopping, Débora aproveita a ausência de Michele e confessa a Vivi que querem tirar a menina do grupo das top 3. A patricinha revela que Vivi terá que expulsá-la. No café-botique, Clarita vê Maria Cecília saindo da loja com algumas caixas e avisa a Tobias. O barista corre para ver o que está acontecendo com a amada. Júnior vai à sala de José Ricardo e recebe a notícia de que Maria Cecília pediu demissão. O rapaz estranha a decisão da moça e sai da sala. Cíntia sugere ao empresário colocar Carol na vaga de Maria Cecília. José Ricardo não concorda e diz que a garçonete não tem o preparo para esse tipo de cargo. No orfanato, Vivi pensa se deve expulsar Michele das top 3. A garota sabe que se tomar essa atitude, irá magoá-la. Chorando, Maria Cecília chega em casa e vai para o seu quarto. Eduarda pergunta para a filha se está tudo bem e a moça afirma que sim. No dia seguinte, Vivi desce para o café da manhã e pega apenas uma maçã. Chico aconselha a menina a pegar outro alimento, mas a pequenina é grossa com o cozinheiro. Eduarda e Shirley estranham Maria Cecília ter ficado trancada em seu quarto a noite toda. A socialite abre a porta com uma chave reserva e encontra a filha desmaiada no chão. José Ricardo chama Carol em sua sala. O empresário propõe a Nora ser a assessora de Armando. No orfanato, Mosca termina o namoro com Vivi. A garota fala que o órfão está tomando essa decisão por Millie. Mosca pede para Vivi parar de perseguir a amiga. Maria Cecília confessa à mãe que terminou o namoro com Tomás. A moça pede para que a deixe sozinha e não conta que pediu demissão. No quarto, Vivi rasga a foto de Mosca. Millie entra no local e pede desculpas para Vivi e diz que não quer mais ficar brigada com a órfão. Irritada, Vivi é a culpa por todas as coisas que estão acontecendo. Rafa e Bill se preocupam com Mosca. O garoto revela que terminou com Vivi e todos escutam. Tati fica furiosa. E ao descer a escada, Millie escuta toda a confusão e entende o motivo de Vivi estar irritada. No colégio, as meninas comentam sobre o término de namoro de Mosca e Vivi. As chiquititas também estranham o comportamento da amiga. Vivi fala para Débora e Priscila que irá expulsar Michelle do grupo. E aí